O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel traça-se, se não, da visão fantasmagórica acerca da situação deplorável de Judá. Deus está indignado com o comportamento dúbio de Judá, pois Judá está vivenciando um período em que ele mostra ser o que parece ser, escondendo o que na verdade é. E Deus está cansado, porque no decorrer das eras, Judá começou a vestir com uma máscara. E vestindo-se com uma máscara, eles mostravam para as nações aquilo que parecia ser e ocultavam o que eles eram, ao ponto de Deus desejar cortá-los, para mostrar o que eles são e não o que eles escondem. É por isso que o cativeiro babilônico é conhecido como cativeiro cirúrgico, que Deus usa a Babilônia como um bisturi, para cortar a Judá de alto a baixo e mostrar à exposição aquilo que eles escondem e depois de expor tudo aquilo que eles ocultam, a decisão de Deus é costurá-los para fazê-los torná-los ao princípio que Deus quer que eles tornem. A cirurgia que Judá sofrerá durará aproximadamente 17 anos, pois Judá será cortada em três partes. A primeira parte em que Judá será cortada será no ano 605, quando Nabucodonosor, o pai do grande Nabucodonosor, que ainda era general do exército, ele morre e Nabucodonosor se assenta no trono para tomar o trono de seu pai e estabelecer seu governo. Ele invade o Judá, leva o jovem entre eles Daniel, Ananias, Misael e Asarias, e outros jovens de outras cidades como Egito, Lídia, Média, Entre Medos e Persas, para trabalhar e fazer o seu governo estabelecer do jeito que ele sempre quis, tirar o governo de seu pai e deixar o seu governo. Segundo corte de Nabucodonosor, durante alguns anos, acontecerá em sete anos após, no ano 597, quando Nabucodonosor está com aproximadamente 32 anos de idade. No primeiro ataque ele era um jovem, com 25, e queria estabelecer sua política. No segundo ataque ele já é mais centrado, ele já tem sete anos de domínio, de governo, e a decisão de Nabucodonosor é estabelecer a Babilônia e fazer a Babilônia a maior maravilha do mundo antigo. E é o ponto de entrar numa das sete maravilhas do mundo antigo. Dez mil valentes serão levantados, arrancados de Judá, carpinteiros, ferreiros, para começar a construir as belas esfinges dentro da Babilônia, e construir os antigos jardins suspensos, e homenagem à antiga torre de Babel, construída pelo seu patriarca Nimrodes. Ora, a Babilônia vai cortar por três vezes. O terceiro corte que Judá sofrerá, será 17, ou melhor, perdão, será 11 anos após, no ano 586. O último corte será um massacre, pois Nabucodonosor já está com 42 anos de idade, já é um homem matuto, velho, e está com a intuição de exterminar seus adversários, para que eles não se levantem mais contra eles. É onde vai acontecer o maior gemido, e o maior lamento de Judá. A profecia de Abacuque, que a profetizou mais de 45 anos atrás, vai entrar em cena. Abacuque 3, 17, em forma de canto. Forma de canto no hebraico é nignote, que significa composição ao mestre de cordas. Ele vai cantar a dor de Judá, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas dos currais, e nos corraja a não haja mais gado. Deus quer cortar Judá, para fazer Judá voltar aos princípios que Judá perdeu. Nesta instância, a decisão de Deus é julgar Judá, pois Deus é juiz. Pastor José, Deus é juiz? Claro que é. Me prova que Deus é juiz. Vamos lá. O livro de Terrilim, que é conhecido como Salmos, 97, versículo 12. Nuvem e escombro estão ao redor dele. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Jeremias 11, 20. Mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que esquadrinha rins e coração, veja eu a tua vingança, acerca deles, pois a ti te descobri a minha causa. Provérbios de número 16, capítulo 16, versículo 11. O peso e a balança são a justiça do Senhor. Jó 31, versículo 6. Pésime em balanças fiéis, pois o Senhor verá a minha sinceridade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. O cântico de Ana. Porque o Senhor é Deus de sabedoria e por Ele as suas obras são medidas na balança. Deus quer cortar e julgar Judá, mas sendo Deus juiz, Deus não pode julgar nada e nem ninguém. Sem antes que haja uma testemunha ocular que veja antecipadamente tudo o que Deus irá fazer. porque Deus não pode quebrar, amassar, ainda que seja soberano, e se Ele quiser, Ele faz. Ele não pode quebrar e nem amassar ninguém, sem antes mostrar a alguém o que Ele está fazendo para depois não ser chamado de covarde. Pois aí está a sua lei, amostra e sete. E Deus não falar nada, sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E como Deus quer amassar Judá, Deus quer mostrar a alguém tudo o que Ele irá fazer para Ele não ser chamado de covarde, 22 anos antes, no ano 627, Ele levanta Jeremias para ser ouvido antes de ser boca. Porque todo profeta, profetinha, profetão, profeta máximo ou profeta menor, não pode levantar para falar ninguém sem antes ser ouvido. Porque ninguém tem moral para falar sem antes sentar para ouvir. Jeremias. Jeremias, Ele se torna o porta-voz. São 22 anos de Deus desabafando com Jeremias o que está para acontecer e a sua calamidade. Ao ponto de Jeremias, escreveu o capítulo 9. Senhor, eu queria ter a minha mente como um rio e meus olhos como um fonte para poder chorar dia e noite pela filha do meu povo. O desabafo de Deus dói, gente. O capítulo 2, versículo 2, Deus diz, Lembrei-me eu, ó Israel, do dia do nosso noivado ou desposórios no deserto, numa terra que você não se semeava, então você era santidade. Olha a reclamação de Deus. Sabe quando você era santidade? No deserto, quando você não tinha o que comer, eu te dava maná e tu me gritava, o que é isso? Gente, o termo hebraico de maná, o que é isso? É um termo muito estranho. Por quê? Porque maná não significa simplesmente o que é isto. Por quê? Eles comem a mesma coisa todo dia e gritam, o que é isto? Por que eles estão gritando isto? Porque segundo o Midrashi, o maná tinha um sabor por dia. Na segunda de baunilha, na terça de morango, na quarta-feira de trut-frut, aí ia mudando os sabores ao ponto deles comerem a mesma coisa e gritar, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Deus, aí vocês eram minha noiva no deserto. Sabe quando vocês eram minha noiva no deserto? Quando vocês não tinham o que beber. Eu fazia vocês andar por águas amargas e transformavam o amargo em doce. Gente, pela cultura existiam sete fontes doces no deserto e só uma amarga. Se tem sete opções positivas, por que Deus faz eles andar somente por uma negativa? É Deus dizendo, eu te faço andar pelo impossível para tornar possível e provar o quanto eu te amo. É, é. Eu te faço andar pelo impossível. Eu te faço andar pelo impossível.